Música Dom Virgílio Hateten, só o Páscoa Nian, Maxaira Zão, Basrani Roto, Niamores A foi celebra a Eucaristia Solene Domingos Resurreição Nian, Arcebispo Metropolitana Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, e aí a menon Basrani Sira, Liu-Liu Fuenzai Roto, Atumores o Espíritu Jesus Cristo Morisias Nian, Nolori Paz Bahima Roto. Quaresma, quarenta dias nilaren, ointeto, e aí a lorongi da nebe, Mane Cleo, lorongi da fura Cleo, lorongi da nebe Santo, Liu-Roto, lorongotu-Roto, Tamba Ita Hanoi, Kona Bá, Maroma, Inia Morisias, E aí a esperança Baita Roto. E a esperança não tem que anima Ita, que só o Páscoa Aninima tem que ser, tem que ser essa razão, que Ita Sarani Roto, Niamores. A Rússi Labari, Adolescente, foi em Sá-Sira, Inanáman, Cabenain, Catua Soferi, mas Ita Filafali, Hanei Saldical, convida Ita. Ita Filafali, Bá, Galileia. Ita Filafali, Bá, Bá Cristo. Ita Filafali, Bá Maroma, que nebe Búlu Ita. Ita Filafali, Bá, Hanoi Infali, Loro, Inanáman, Batizmo, Niamán, Loro, Inaní Crisma, Niamán, Loro, Inaní Primeiro Comunhão, Loro, Casamento, Niamán. Atenção, Loro, Inanáman, Bé, K só o Clio e Bá Ita, A Inara Maroma, que Tama Ita, Nem Morisias. Então, Páscoa, convida Ita filafali, A Tô, Bá Fala, Hassoro, Malo, Bá, Filafali, Sintiro, Eda, Bambori, A Tô Ita. Quando o Maroma, quere Ita, K só o Closnia e Ita, Sai da Má Kitabuka. Ita Buca, Nafatin, Então, eu vou dar uma dama para o nosso país, e eu vou dar uma dama para o nosso país, e eu vou dar uma dama para o nosso país. A Cardeia, nós temos que fazer uma festa de Saranitomac na família do grupo de media nacional e apoio cobertura e dê-se a ver a informação de Saranitomac durante Semana Santa. Uma festa de Santa Páscoa do Saranitomac e particularmente da GMN, da senhor Jorge Saran e da família de Saranitomac, da equipe da GMN de Saranitomac, durante Semana Santa, e continuamos a boca a todos, transmite mensagens. A gente tem que deixar a gente falar, a GMN, a bends, 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 a bends. Então, a��ção da páscoa é o momento de esperança. A GMN sai Jesus, ou Jesus, ou Jesus, ou Jesus, ou Jesus, ou Jesus. E a timor? A Câmara Católica e o Mundo celebra o período de Semana Santa, a Rússia e o Domingo Ramos, não termina o Domingo Ressurreição, a Igreja, que estabelece o Conselho de Niseio de Fulano Junho, em 1895, depois de Cristo. Damião Gonçalves, Jacinto Fuka, Xiemen.